Agora eu continuo falando sobre saúde pública e o drama de quem depende da rede pública de saúde que parece que não tem fim. Você vai conferir comigo agora o sofrimento de uma idosa que tenta fazer uma ressonância magnética com urgência, mas não consegue marcar o exame. Bruno Cavalcante agora na tela do Balanço Geral. A equipe do Balanço Geral, mais uma vez, veio fazer um pedido de ajuda. Dessa vez é para a dona Jesuíta, que tem 60 anos, mora no povoado Pedrinhos, no município de Areia Branca. Ela precisa de urgência, fazer uma ressonância, mas infelizmente a prefeitura não está ajudando nesse problema. Vou conversar aqui com ela, dona Jesuíta. Dona Jesuíta, esse é um problema que a senhora está enfrentando desde o ano passado e sem nenhuma solução, né? Tem quatro anos que eu estou enfrentando isso lá em Areia Branca. Essa ressonância. Dois anos foi a primeira, depois o médico fez outro pedido novamente, às três. Quando o médico mandou o novo pedido, liberou só duas, porque eu fui lá falar com o chefe do Nucais. Aí liberou as duas. Agora a falta do crânio, porque na ressonância da cervical mostrou o coágulo de sangue. Então eu não aguento comer, não aguento dormir. É febre, é dor. E eu peço a imbulância para me levar nas 24 horas. Ele disse que o povo de Pedrinhos não precisa, cadeirante não precisa de imbulância. É o que responde. Então quando foi quinta-feira eu passei mal. Uma dor, aí eu mandei ele ligar para o meu médico de coração, que eu tenho também um problema cardíaco. Aí eu mandei ele ligar para o médico de coração e ele estava viajando. Foi quando o menino chegou, morou comigo. Aí ele ligou procurando outro hospital para ir, porque eu não estava me sentindo bem. E já ia fazer 15 dias que eu já tinha passado no hospital João Alves. E eu ia morrer ali onde fica todo mundo. Aí o povo chamou o médico ligeiramente, arrastaram lá para dentro e me deram medicação. Eu com medo disso, aconteceu novamente longe da cidade. Aí eu mandei chamar a imbulância. Falei com o secretário, Sampaio. Eu disse, olha, Sampaio, eu liguei para a imbulância. E ficou um rapaz e uma moça dizendo que não ia pegar, porque era o povoado Pedrinha. E em Pedrinha não existe imbulância, porque a imbulância Pedrinha só bebe quebrada. E ficaram mais de 10 minutos depois de ligar o telefone na minha cara. Tornei a ligar novamente. Eles nada de atender. Depois botaram uma criança, mais ou menos uma criança de 10 anos. Eu já vi sempre essa criança lá no setor de atendimento, quando eu vou tomar a injeção lá. Aí eu disse, eu vou ligar para o secretário. Eu liguei para o secretário e ele disse, daqui a meia hora ou uma hora eu mando a imbulância. Nada de imbulância. Tive que mandar, pedi um táxi. O menino marcou uma consulta para um hospital, que eu nunca sabia que existia esse hospital. Hospital de coração, porque eu sou atendida na clínica de coração, com frente ao hospital cirurgia. Aí ele marcou essa consulta para um médico lá no hospital de coração. Perguntou quanto era. 170 reais. Que hora é o médico? Ela disse, a partir de 13 horas ele atende. Mas já tem sete pessoas marcadas na frente dela. Mas se chegar aí, ela atende, ela atende. Só que da distância, da onde eu moro, para lá, quando chegou no meio caminho, eu já não estava aguentando mais no carro. Porque eu fui de táxi, nem uma SAMU, nem uma ambulância, fui me buscar. Fica passando de hospital em hospital e precisa de urgência dessa cirurgia, né? Precisa da ressonância e da cirurgia o mais rápido possível. É, isso. Eu tive, não tem, não tem 15 dias ainda que eu fui para o doutor Brenes. E ele disse, a dona Ejeita, duas vezes que marcaram consulta para a senhora, aqui. E eu mandando dois relatórios, dois pedidos. Nós atendemos aqui, é cirurgia de cabeça, já da senhora, é coágulo no osso da medula, da coluna cervical. Então, a gente está encaminhando para o médico certo. Agora, depende lá da sua secretaria. Eita, muito obrigado aqui pelas informações. E é isso, né? Um pedido de ajuda e um descaso, né? Com a saúde pública. Bruno Cavalcante, para o Balanço Geral. Ok, Bruno, obrigado. Olha, eu não tenho absolutamente nada contra a realização de festejos juninos. É um direito que a população tem de lazer, de preservação da nossa cultura, de uma absolutamente nada contra. Agora, o recado vai para o senhor Alain de Agripino, prefeito da cidade de Areia Branca, que realizou uma grande abertura de festejos juninos com as bandas mais caras do Brasil. Mas uma ambulância para pegar uma cidadã no povoado Pedrinhas, em Areia Branca, o prefeito diz que não tem, porque a ambulância só vive quebrada. Para fazer uma ressonância magnética, para fazer uma cirurgia de uma cidadã no povoado Pedrinhas, em Areia Branca, a prefeitura não tem dinheiro. Tem dinheiro para contratar bandas e mais bandas caras, que eu repito, nada contra um direito. Se a prefeitura tem condição, se arranja com emenda, que faça sua festa. Mas o direito primordial do cidadão é o direito à saúde. Nós vamos acompanhar este caso, levá-lo, inclusive, ao Ministério Público da cidade de Areia Branca, para que a prefeitura assuma a responsabilidade. Prefeito, a ambulância para o povoado Pedrinhas, que é um povoado grande, povoado populoso da cidade de Areia Branca. Nós vamos acompanhar este caso. O caso está aberto para a prefeitura de Areia Branca se manifestar, mas nós vamos acompanhar este caso.